E eu começo anunciando, justificando aqui na frente de todo o grupo, não foi uma decisão fácil, o treinador vive tomando decisões e é a nossa vida, e eu dormi bastante tarde, votei a situação 1, 2, 3 do lado, bons, positivos, negativos, e cheguei nessa formação com convicção de que ela para esse jogo é melhor, a estratégia que a gente começou, o tipo de empresário. E o MP revelou! Vamos lá! A nossa vez! E aí? 7, Auluri 20, Domilson Cordeiro E aí? É, 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 é E o que eu queria pedir a vocês hoje, sou orgulhoso, tenho orgulho de fazer parte desse grupo É que vocês joguem com alma e com amor E vamos buscar o que é nosso Bora A gente precisa da vitória Não gera que a tima tem da bateria Sem cair na tima, concentra o seu duro Merda rápida A gente ganha de recorte, pressiona quando perder a bola E a gris que a gente vai dar a bola Acelere a gente, acelera um pouco mais forte 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 5, 6 Vamos! 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 Vai fazer ela com certeza! Capricho! Não vamos cair na catimba dos caras, rapaziada Não vamos cair na catimba dos caras Não se irrita Se quiserem gastar tempo, não se irrita Temos 95 minutos Coração na ponta da esquerda Tá bom, gente? Meu recado é esse Sabam que eu vou estar ali Do lado, junto com vocês, lutando Jogando cada lance, jogando cada bola Obrigado Por me proporcionar esse momento Que você tá dando hoje Obrigado Pelo que você está vivendo hoje Essa parada, amigo Passou na minha cabeça Que eu lembrei de tudo De tudo que eu fiz De tudo que eu sofri Que eu lutei Pra chegar até aqui hoje E eu tenho certeza que todo mundo passou por dificuldades Pra caralho Pra chegar hoje aqui Pra mexer essa camisa Pra jogar o Brasil e a Argentina Definindo uma classificação Pra as Olimpíadas Tenho certeza que todo mundo Suou pra caralho Sofreu pra caralho Sozinho Quando ninguém Quando ninguém tava vendo Mas hoje a gente tá tendo oportunidade De escrever na história do futebol brasileiro Nosso nome Cada um que tá aqui hoje Cada um que tá aqui hoje Vai escrever Vai botar o nome de cada um lá no futebol brasileiro É hoje Não passa de hoje Mas não só pela classificação, não Não é só porque a gente vai classificar pras Olimpíadas, não É porque nós vamos ser grandes pra caralho Nós vamos jogar pra caralho hoje E eles vão sentir a ver o que é o futebol brasileiro hoje Que Deus abençoe, Geraldo Sangue na veia, sangue na veia, sangue na veia, sangue na veia Vamos buscar Sangue na veia Vamos lá Vamos fora Como que a gente entendeu? Vamos lá Vamos junto, hein? Todos nós, hein? Fora, amaziada Desfruta, desfruta Desfruta disso aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá, amaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso que eu vou... Ele faz boa jogada, tocou para o Pedrinho, fez um levantamento, linda a bola, Paulinho para fazer! E vou do Brasil, sabe de quem? Paulinho, camisa 7 é o nome da emoção! Para o Brasil, vamos sair da velocidade, Matheus Henrique escolheu, Matheus Cunha, recuo errado, Matheus Cunha tirou do voleiro, faz garoto! Matheus Cunha voltou para ele, Matheus! O Brasil, sabe de quem? Matheus Cunha! Matheus domina, dá uma escorregada, leva melhor, tocou mais atrás, capricha Paulinho! Devolveu para o Matheus Cunha, vai bater para o gol! Gol! Gol do Brasil! Sabe de quem? E aí, com sabor paraibano, Matheus Cunha é o nome da emoção! E aí, Jardim? Vamos! Arigatou, né? Vamos para Tóquio, não? Vamos, alemão! Branco, sabe alguma palavrinha em japonês aí, não? Agradecer ao povo colombiano que recebeu a gente muito nele, principalmente hoje. Eu sou arigatou, hein? Só goleiro, hein? Só goleiro aqui, hein? Obrigado, obrigado! Ô, Bambu, sabe falar alguma palavrinha em japonês aí, Ron? Quem? Você, pô! Arigatou, arigatou! Só isso! Cadê a Luka? Conseguimos, pô! É uma missão! Tira uma foto nossa aqui, ô! É Tóquio 2020! 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 O objetivo principal era esse, e com a ajuda de todos aí, foi fundamental esses 40 dias, conseguimos o objetivo final, que era a classificação, e no meio do ano a gente está lá, se Deus quiser. Óbvio que a gente queria o título, mas o principal objetivo era a classificação. A gente sai daqui mais fortalecido, invicto também, é muito legal. Bora! Então, estou muito feliz e... Bora! O bigodinho é maneiro, né, moleque? O bigodinho, não é como? Dá sorte! Quem diria, hein? Quem diria, hein? Lá do Flusão, lá chegou lá, não tinha nem amizade com ninguém. Eu coloquei ele no grupo, agora um ano depois está na seleção, classificado para as Olimpíadas. Vamos lá! O Pizadelo esmugou para a gente pedir o troféu... O Pizadelo esmugou pra gente pedir o troféu... Não toca a bola para alguém mesmo... Quero agradecer muito a toda a minha família, meus pais tendo uma pessoa, minha irmã... Gabriela, minha namorada, que tá com o nosso filho, é o primeiro premio para ele. Acho que para ele. Fico muito obrigado por ele, pela família que eu tenho e... Agradeço. Agradeço a toda minha família de uma pessoa, em Recife e no Rio de Janeiro. Grande beijo. Valeu. Ei, Vals, pra você, Vals. Vai pendurar isso aonde aí, Felipe? Por cima da churrasqueira eu botar junto com as camisa lá. Boleirar, né? Vídeozinho, vídeozinho. Aí, fala aí, tem que falar. Fala aí alguma coisa. Tem um lugar especial lá. Ah, com certeza, né? Isso aqui não é todo dia, né? Que tem uma parada dessa aqui. Já sai pra onde? Pra onde vai pendurar? Pro lado da camisa. Tem gente pular de cueca na piscina, que apostou comigo esse terror. Quer ver? 2 gols pular na piscina de cueca. Tá aqui, tem que gravar isso aí. Você é gama do meu arcozinho. Arcozinho! E todo o céu é desamor. Ah, desamor. E o meu arcozinho. É, até parece que o amor não deu. E o amor não deu. Até parece que não sou o amor. Ah, desamor. Ah, desamor. E o meu arcozinho. Tu. Ah, desamor. E todo o céu vai desamor. AMOR PONCO! A CIDADE NO BRASIL